Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Todos os dias estamos aqui, às sete da manhã, para podermos abrir a Bíblia e passarmos juntos um capítulo, todos os dias, um capítulo por dia. São 1.189 capítulos da Bíblia, nós estamos vencendo um pouco, porque estamos chegando já ao final de Êxodo, estamos no capítulo 38 hoje e vamos começar em breve Levíticos, que é um livro muito interessante, chamado de O Evangelho do Antigo Testamento. Ele fala muito sobre Jesus sem falar de Jesus, mas fala da sua atuação, dos exemplos da sua atuação no santuário. Então aqui nós estamos vendo Moisés construindo o santuário, já estamos na fase da construção, Moisés passa 40 dias e quando volta com uma porção de informações, inclusive do tamanho de cada peça, de cada circunstância, quando volta estão lá os judeus, os israelitas adorando um bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei, depois acontece uma porção de coisas, ele volta, Deus o chama de novo e lhe dá novas tábuas, ou lhe leva as tábuas e Deus escreve. E quando ele volta depois de 40 dias também, ali depois de um ano que eles foram libertados do Egito, eles constroem aqui o tabernáculo, como eu disse, os primeiros dois capítulos, 80 anos de história, do capítulo 3 ao capítulo 40, um ano de história, quando o santuário seria inaugurado. E aqui nós estamos já, mencionamos no capítulo passado, todas as peças que iriam dentro da tenda da congregação, a tenda que ficava no meio do átrio, havia um pátio grande. E agora vamos falar um pouquinho sobre o pátio, as coisas que acontecem no pátio. No capítulo 38, ele diz assim, fez também o altar do holocausto, de madeira de acássia, de cinco côvados, ele tinha mais ou menos 2 metros e 30 de cada lado, era um quadrado, e ele tinha uma altura até 3 metros por aí de altura, 2,70, 3 metros mais ou menos, e havia até uma rampinha e tal para subir ali. Era um local muito especial, né? Nós já vimos isso daí, vocês estavam em uma organização por aí, nos quatro cantos tinham quatro chifres ali que o sacerdote molhava com os seus dedos, nós vamos ver em Levíticos isso, molhava com os seus dedos no sangue do animal que seria embolado, e colocava justamente naquelas pontas. Era bem interessante esse tipo de coisa. E foram feitas outras coisas, mais as pás para recolher as cinzas, os lugares para guardar as cinzas, as bacias, os garfos, havia um garfo assim de três dentes, né? Tridente para movimentar a carta. Estava ali em cima a oferta, os braseiros, todos os utensílios foram feitos de bronze. Então, o capítulo 38 é a confecção desse material que Moisés já tinha falado, né? Para você que está pensando, mas está repetindo de novo, está repetindo, mas agora está fazendo, né? Primeiro Deus estava falando, agora eles estão fazendo. Bom, havia as argolas, porque era móvel, o altar de holocausto era um dos lugares mais importantes ali. Era o lugar que mais tinha movimento, tinha uma grelha por cima para colocar os animais, mas a lenha era colocada de uma maneira muito ajustada, não era colocada de qualquer jeito. Havia sacerdotes que faziam só esse trabalho, nós vamos ver no próximo livro, só faziam esse trabalho de que a lenha estivesse ali em condições. Se a lenha estivesse com algum bicho, ela não podia ser usada, tinha que ser uma lenha boa. Muitas vezes, se a lenha ia acabando, o povo de Israel ajudava a trazer uma nova linha. Bom, esse é o lugar que se tipificava a morte do cordeiro, é um local semelhante àquilo que a cruz representa, né? A cruz representa esse altar do cordeiro, e ela está no pátio, ela está no mundo, está fora, e nós estamos ali no pátio, aguardando a morte de Cristo, que já aconteceu, e estamos pela fé, indo também ao Calvário, para que esta morte tenha significado para a nossa vida. Então, todas as coisas têm aí um valor bastante importante. Aí aparece a bacia de bronze, no verso 8, também a bacia fez também, quer dizer, já tinha feito para a inauguração, a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, com os seus espelhos de mulheres. As mulheres, então, deram os seus espelhos para que esta bacia fosse feita, né? Ela era bem polida, assim eram os espelhos, eram pedaços de bronze, de metal, que fossem bem polidos, as mulheres se viram ali, né? Os homens também, qualquer um. Mas elas cederam isso, e era um local bastante importante, que significava a lavagem, a purificação, o sacerdote tinha que se purificar toda vez que ele fosse ali no templo. Bom, o átrio, então, é a cerca, fazia a divisão de onde moravam as pessoas, para esse lugar sagrado, era um lugar sagrado, né? Não era só consagrado, mas era um lugar sagrado também, ele era escolhido a dedo, não podiam fazer nada ali dentro desse lugar, a não ser essas especificações religiosas e espirituais. era só isso que podia ser feito ali. Eles não podiam jogar bola, brincar, nada disso. Dentro do átrio, era um local sagrado, respeito, que a presença de Deus estava lá na tenda da congregação, né? Então, o átrio tinha lá a sua madeira, para fazer toda a volta, e tinha mais ou menos uns 3 metros e meio de altura, 3,40 de altura, mas, então, uma pessoa não conseguia ficar olhando para lá, ele era um local bastante protegido, né? E havia também uma porta, que eles chamam de reposteiro, né? A Bíblia chamou de reposteiro, onde, então, as pessoas entravam, tinham quatro colunas, eles tinham lá um desenho também, um tecido de linho, retorcido e tal, uma coisa bacana. O pecador ia até ali, o sacerdote recebia o animal, o pecador geralmente, vamos ver em Levíticos isso, só estou adiantando um pouco, o pecador colocava a mão sobre o animal, orava, ali, como se ele pedisse, que Deus promenciasse um substituto dos seus pecados, para morrer dos seus pecados, que era Jesus. O sacerdote, então, acompanhava esse mesmo pecador, matando o cordeiro. Não era uma coisa simples, era uma coisa para realmente criar impacto. O pecado é tão ruim, que tira a vida de um animal que não tem culpa. Essa era a ideia. Então, aí tem todas as especificações, como foram feitas as cortinas, as bases, que eram de bronze, os ganchos, que eram de prata, tudo foi feito conforme Deus havia planejado, tudo foi feito conforme Deus havia orientado ali. E agora, eles começam a fazer uma contabilidade, de quanto de ouro, de prata, de bronze, foi usado para se fazer o tabernáculo. E esta parte é a partir do 21, verso 21, a enumeração das coisas do tabernáculo. Fez Bezaléel, com ele a Uliabe, o primeiro era da tribo de Judá, a segunda tribo de Idã, e eles fizeram todo o trabalho com os assistentes. Nós estamos aqui no final, o santuário já está quase pronto aqui, agora vem as vestes sacerdotais, e pronto. O santuário estava depois de um ano pronto para funcionar, e é bonita a inauguração dele. Mas todo o ouro empregado na obra dos santuários, e quer saber, ouro de oferta, da oferta, foram três toneladas e meia, aqui dá a medida de ciclos, mas foram três toneladas e meia de ouro para se fazer ali. O ouro cobria a madeira, e algumas peças foram de ouro batido, como por exemplo, o candelar foi de ouro batido, os pratos também foram de ouro batido, o chequená foi de ouro batido, a figura dos anjos, dos querubins, e todos os demais, a arca tinha madeiras, cobriu a madeira com ouro, as paredes do átrio também, as paredes, digo melhor, da tenda da congregação, também cobertas de ouro, madeira de acássio, cobertas de ouro, e muitos outros elementos também foram assim. Três toneladas e meia, essa foi a oferta do povo lá do Egito, antes de sair, é a prata agora, a prata, desculpe, de ouro foi uma tonelada, a prata que é três toneladas e meia, ouro foi uma tonelada, é bastante, e a prata três toneladas e meia, e o bronze, duas toneladas e meia, era muita coisa, para poder ser usada, e para fazer o santuário, não era uma coisa simples, Deus queria que fosse uma coisa bonita, de respeito, durável, o ouro, a prata, o bronze, são duráveis, deviam ser móveis, então deviam ser leves, a maioria das peças, não era composta de ouro fundido, totalmente, devia ser prático, porque eles mudariam, estariam mudando constantemente, mas devia ter valor, as pessoas deviam enxergar este valor, em cada peça do santuário, muito bem, era uma coisa espetacular, não era um dinheiro jogado fora, não era isso, é que as peças deviam ser duráveis, vamos fazer uma peça do que? De ferro, ferruja, tudo mais, o ouro não, ouro, prata e bronze, significando que essas coisas, são próprias, para um ambiente de adoração, e Deus queria mostrar, que Ele é dono de todas as coisas, das melhores coisas, e o melhor tem que ser dado para Deus, o povo não ficou mais pobre, por causa disso, eles tiraram do Egito, a maioria dessas coisas, mas para identificar a beleza, que deveria haver lá, o respeito, ali Deus habita, Deus habita, e isso é comum para Deus, então, que essas lições do tabernáculo, possam nos ensinar, que o melhor tem que ser dado para Deus, a nossa vida, o nosso coração, o melhor tempo, deve ser dado para Deus, a melhor hora, para começarmos a estudar, a palavra de Deus, começo do dia, é o melhor tempo, cabeça está fresca, vamos acordar um pouco mais cedo, vale a pena, para isso, vamos orar, conversar com Deus, e eu espero você, no nosso próximo encontro, lembrando, que nós estamos no Youtube, no Youtube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra MT, vá lá, faça sua inscrição, se você ainda não fez, e compartilhe, também estamos no Facebook, na página da TV Novo Tempo, e ambos, o programa aparece, à meia-noite e um, para você poder ver a qualquer horário, está bem? Vamos fazer uma oração? Pai bondoso, te agradecemos por esses momentos, que passamos aqui, estudando a tua palavra, esses detalhes maravilhosos, do Templo Móvel, onde estaria, a tua presença, entre o povo de Israel, que esses detalhes, possam nos incentivar, a darmos sempre o melhor, para ti, ajuda-nos a enxergarmos, a tua beleza, a tua glória, a tua majestade, e abençoes a cada pessoa, que está nos vendo, e ouvindo nesse instante, em nome de Jesus, amém. Muito bem, se abençoe, para o nosso próximo encontro, um abraço. Amém. 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 Obrigado.